Fala Carlão, COP29, Baku, Azerbaijão, quero mais uma vez agradecer os nossos apoiadores da plataforma AgroRevenda, agradecer a Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Fertilizantes Especiais, eu quero agradecer também a FAESP, ao meu querido amigo Tirso Meirelles, e agradecer a Andave, abração lá para o Paulo Tiburcio e toda a equipe. Bom, dados esses recados paroquiais, hoje a gente está no terceiro dia aqui da nossa cobertura da COP, e a gente está aqui no corredor aguardando a saída do Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço Geral do Alckmin, que também é Presidente da República, o meu amigo Diego Nicoletti, que é engenheiro ambiental, formado lá em Piracicaba, está aqui do meu lado também, está aguardando aqui, então nós combinamos o seguinte, então nós vamos começar uma entrevista boa, porque esse caboclo tem muito a ensinar para a gente, e se de repente o Geraldo me procurar aqui, a gente para a entrevista e converso com o Geraldo. Ô Diego, você está bom, querido? Tudo bem, e você, Cairlão? Obrigado pela gentileza de falar comigo aqui. Vem cá, você, a gente estava falando, você é um especialista em um negócio que para mim é fundamental, aqui na COP, a gente deveria estar debatendo muito mais isso, que é a questão dos lixos, dos lixos que tem aí. Se tem uma coisa que me incomoda, é lixo. Eu moro na roça, e para eu chegar na minha casa, eu tenho uma entrada, eu saio do asfalto. E eu me lembro que foi uma briga que eu tive com o prefeito da minha cidade, porque ali, em vez de ter uma floreira bonita naquele ambiente ali, na entrada do meu sítio, ou do caminho que vai para o meu sítio, tinha uma lixeira. E em cada entrada de cada município, em vez de ter uma floreira bonita com o nome do bairro e tal, tinha uma lixeira. Eu consegui reverter isso, mas o lixo é um grande problema, é um problema da humanidade, né? É um problema, Carlão. Só que, além de ser um problema, ele é invisível, né? Ele só aparece como um problema, né? Eu acho que nós temos no resíduo uma oportunidade enorme de valorização desse material. Ali a gente tem material reciclável, ali a gente tem a matéria orgânica, que é o resto de alimento ali que a gente gera, né, quando está cozinhando. E essa matéria orgânica, por incrível que pareça, ela pode ser convertida em biogás. O que é o biogás? É aquele mau cheiro que sai do resíduo e ali tem energia. A gente pode capturar essa energia e fazer o biometano, que está muito na moda, hoje muito se fala, né? Eu até estou, a gente vem para a Copa aqui de ônibus, e o ônibus é verde e tal, eu estou pensando se aquele ônibus não é movido a biogás, eu fico pensando aqui. Pois é, pois é. É uma possibilidade. Pode ser, pode ser. Ô Diego, deixa eu fazer um, costurar o seguinte aqui. O Diego, eu não apresentei direito o Diego, ele é diretor técnico da Solve, que é uma companhia focada nessa história do tratamento de resíduos. Porque a gente, muitas vezes, você deve ser como eu também, a gente, quando muito, separa um pouco dos lixos lá em casa e tal, põe o que é reciclado, o que é orgânico, que faz aquele... Quando tem essa divisão, entrega ali e vem a prefeitura e coleta. E a gente acha que o nosso problema está resolvido. E aí é que começa tudo, né? É aí onde começa o meu trabalho, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de conscientização da população, a gente teria como resolver grande parte do problema, que é a redução do resíduo. Entendi. Como a população, em geral, acha que o resíduo desaparece quando a gente coloca ali na rua, não tem, obviamente, uma conscientização. E é ali que tudo começa, né? Nós temos um trabalho enorme para fazer a coleta desse resíduo, levar até uma unidade de tratamento, que é o que muita, vamos dizer assim, pouca gente sabe, na verdade. Inclusive, eu queria até diferenciar, gente, porque tem uma coisa, ele está... Olha só o linguajar, isso é muito importante, né? Porque a gente está falando unidade de tratamento, o que é muito diferente daquilo que o povo conhece como lixão, não é isso? Porque todo mundo imagina que o resíduo vai para um lixão, e não. Hoje, no Brasil, já existe tecnologia muito moderna de proteção do meio ambiente. Então, o resíduo, se você leva para um lixão, ele vai contaminar a água do lençol freático, vai contaminar os rios, vai contaminar ali a atmosfera da região, vai atrair mosquito, rato, barata, proliferar doença. E um ateu sanitário é completamente diferente disso. Um ateu sanitário, ele tem proteção da base, ele permeabiliza a base, ele tem cobertura diária para evitar o dor e todos esses problemas que eu falei, e ainda tem a captação do biogás, que eu expliquei, para gerar ainda mais valor para aquele resíduo. Quer dizer, na verdade, o trabalho de vocês, eu fico imaginando que é consumidor de uma quantidade gigante de capital, porque para fazer isso precisa de um investimento grande, e vocês têm sempre que estar pensando na via B, como dar, vamos dizer assim, como fazer do resíduo um negócio. Como extrair valor do resíduo. E nós temos também algumas plantas de reciclagem. O mais fácil seria se a população separasse, como você, o que é seco do que é úmido. Não precisa separar plástico, papelão, vidro, metal. Se você só separar o orgânico do seco, isso vai para uma unidade de triagem, uma cooperativa, é muito mais fácil para ser separado. Ele não está contaminado com a matéria orgânica. Mas nós temos algumas unidades que recebem o resíduo todo misturado e mesmo assim a gente consegue recuperar o material reciclável. Então também é um outro projeto muito demandante de capital. São as usinas de triagem. Entendi. Hoje no Brasil nós temos 49 unidades dessas em operação. Agora vem cá, a Solve, então é o seguinte, os clientes de vocês, eu fico imaginando que devem ser as prefeituras. Como é que é os grandes clientes da Solve? Sim, nós temos prefeituras, majoritariamente são prefeituras. Temos empresas privadas. Posso te dar um exemplo da região metropolitana de São Paulo, onde a gente tem o nosso maior ateu sanitário, que fica no município de Caeiras. Nós recebemos 50% do resíduo de São Paulo lá, mais 22 municípios da região metropolitana. Isso por acaso está ali perto da Anhanguera? Está Bandeirantes, no quilômetro 33 da Bandeirantes ali. Antes do frango assado. Sim, eu já sei onde é, inclusive. E mais 300 empresas que também dispõem o resíduo lá com a gente. Entendi. Então é um exemplo e assim são todos os outros empreendimentos. Agora, aquele empreendimento, para falar desse empreendimento ali, é gigante ali, né? Qual é o tamanho, qual é a área? 300 hectares. Uau! Desses 300 hectares, a gente preserva 30% dele como área verde, né? A reserva legal, você sabe muito bem que é 20, lá a gente coloca 10 a mais por segurança. E para também evitar que o Bandeirantes, você não vê ele. Entendi. É uma aposição visual também. E também um compromisso nosso com o meio ambiente, de manter ali um ecossistema da... Agora, a gente está num ambiente... A gente vê, o ano que vem a COP vai ser em Belém. A COP da floresta e tal. A gente já falou disso, inclusive com o governador do Pará. Mas, esse é o chamado dos lixões. Sim. Você tem uma ideia? Ainda não, mas não são tudo igualzinho o da Solv. É. Um grande problema nessa área. O Brasil tem aproximadamente 3 mil lixões. 3 mil. E esses lixões são municípios muito pequenos, que não tem uma financeira de implementação. São municípios ali que tem 2, 3 toneladas de resíduo por dia. Como isso é pequeno, São Paulo gera 2 mil toneladas. Ou seja, 22 milhões de quilos de resíduo por dia. Agora, vem cá. E aí, entram empresas como a Solv, por exemplo. Conseguiriam prefeituras que não têm... Isso é uma função que viabiliza, é isso? Temos. Qual que é a função que viabiliza? Ah, entendi. Você reúne ali 20 municípios e constrói um... ...anteio sanitário para atender... Porque construir um para cada município é viável. Porque é uma tecnologia... ...para um município bancar. Eles têm esse... Vamos dizer assim... O povo da área comercial sua já faz isso. Isso já é uma coisa... Todas as regiões no país, esses aterros regionais, não tem problema. Para você viabilizar um aterro, leva em média 5 anos. Entendi. Desde que você compra a área, começa a licenciar e coloca a primeira tonelada de resíduo lá, o ciclo é de 5 anos. Então, leva tempo. Essas são as dificuldades do Brasil de viabilizar negócio rápido. Pois é. Eu acho que aqui, como está a Marina Silva aqui, o presidente da República, nós estamos em um ambiente... Bom para pedir ajuda. Eu acho que essa é uma conversa boa para você ter com ele. É verdade. É boa. É boa, sim. Em alguns estados, a gente tem uma certa facilidade. Quando a gente tem um órgão ambiental um pouco mais estruturado, com uma equipe um pouco mais capacitada, a gente consegue acelerar esse processo. Mas, normalmente, nos estados mais remotos, a gente tem mais dificuldade. Rapaz, olha, sucesso para você nessa empreitada aí, viu? Eu não falei, mas você é de Piracicaba ou você é de... Eu sou de Rio Claro, mas vivi a vida inteira ali em Piracicaba. E tenho muito orgulho. E desse tempo todo, depois de formar, quanto tempo você tem nesse segmento? Eu já estou há 18 anos trabalhando nessa área. 18 anos? Depois de formado. Maravilha. E me fala um pouquinho da Solve. É uma empresa brasileira? Como é que é? Quem é o controlador dessa área? Ela é uma empresa brasileira. Ela já foi uma multinacional francesa. Hoje, ela é brasileira com capital australiano. Mas o controlador é brasileiro. A gente atua no Brasil, Peru e Argentina. É uma empresa hoje de 14 mil funcionários e um faturamento de 3 bi e meio de reais. 14 mil? 14 mil funcionários. Gente do céu. Olha só, Jema. Aprendendo muito aqui. O Diego Nicoletti conversou comigo. Diego, super obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade aqui de a gente poder conversar. E esse tema é um tema que me interessa sempre. Você sabe que aqui o cara que vem falar comigo, que não fala carlão, fica com a seguinte dívida. Ele fica com a dívida de me indicar um outro entrevistado tão bom ou melhor do que você, viu, rapaz? Opa, aqui nessa cópia está cheio, viu? Eu vou pensar nos homens e te falo. Está maravilha. É isso aí, gente. Diego Nicoletti, diretor técnico da Solve, falou comigo sobre esse problema gravíssimo que é o problema dos resíduos, gente. Então, muito boa a conversa. Prateleira de cima. Obrigado à Plataforma AgroRevenda. Obrigado, FAESP. Obrigado, Absolo. Obrigado, Andave. A gente se vê no nosso próximo programa. Tchau, man.